E fala aí galerinha, belezinha, estamos aqui de volta, no New World, podemos ver que estamos com armas diferentes, eu farmei muito, mas muito, eu upei bastante coisa aqui, passei para o nível 26, acho que a gente estava no nível 18, alguma coisa assim, né? Tudo isso aqui foi upando, eu não fiz missão nenhuma, só fui, aliás, eu fiz uma, mas nem contou o XP para o boneco, foi a de liberar o cavalo, né? Aí beleza, eu fui farmando, fui craftando material, fui fazendo todas as coisas, né? Aí eu resolvi mudar um pouco aqui para destreza, upamos aqui bastante o nível do mangal, está no 7 já, está no 4 aqui de arco e flecha, no 6 do bastão vital, martelo não mexe mais, espada e escudo também não, a lança está no 3 Então assim, eu comecei a usar o arco e a lança, porque o que acontece? A gente está com aquele evento agora, do peru, de ação de graças, né? E aí você mata ele, esfola ele, ele tem uma chance de te dar algumas coisas, inclusive ele te dá essa faquinha aqui, que pelo que eu vejo, é só no evento que ela funciona, né? E se você matar o grandão lá, que vai ter, né? Que tem o evento e tudo mais, aí você tem uma chance de dropar alguma outra coisa diferente, só que no caso você tem que estar em grupo E aí o cara do grupo vai fazer, vai esfolar o bicho, né? Então o que eu preciso agora? Fui para a queda eterna, tem esse pequeno detalhe, eu vou tirar algumas coisas daqui, vou deixar em queda eterna Para liberar um pouco de peso ali no nosso inventário, essa daqui é a armadurazinha, a nossa de foco, né? Fiz um outro anel aqui de destreza, outro de coisa aqui, e aí tá, beleza, né? Armadura eu já estou com a de aço, que eu dei uma roupada legal aqui no craft de armaduras, né? Eu só preciso conseguir mais gemas, fiz aqui o arco e flecha do... É um que tem ali do patrulheiro e tudo mais, tem das sombras E essa outra aqui é uma lança normal, se eu não me engano, é Se eu não me engano é uma lança normal, só que como eu usei a Zod, ela veio azulzinha E usei os materiais um pouquinho melhor, né? Então tá, esses itens aqui é o que está dropando no evento aí do bichão, né? E aí a gente tem que esperar aparecer no mapa e ir lá para... Para tentar entrar num grupo para matar ele e pegar os itens que ele vai dropar também, né? Aí que nem, eu liberei o cavalo, já liberei as missões que vai ter do cavalinho, né? Para você ir para lá e para cá, ó, inclusive o peru tá aqui, ó Vamos lá para a queda de etena, vamos ver se a gente consegue chegar a tempo, ó Vamos lá e vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Então tá, ele tá ali para baixo né, esse canto aqui é mais fácil, tem uma missão Vamos ver se a gente consegue ir lá, se tem gente já matando o peru, vamos tentar fazer parte do evento né Provavelmente o outro carinha aqui tá indo pra lá também, só que como eu não tô upado no cavalo nem nada Meu cavalinho vai andar mais devagar que o bicho que ele tá usando né Mas bem ou mal já é mais rápido do que caminhando Não, 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 não Não, 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 não É, quase como de benzinho né Não, 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 não É, aqui não tem muito que ser feito, é ficar de longe como a gente tá com arco e flecha e lascando flecha no bicho e dando dano nele e tudo mais né Não, 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 não... Vamos lá. Aí é sempre bom estar em PT pro pessoal, que aí nunca tem certeza. Só que ainda o meu arco aqui não está dando dano explosivo, mas não está dando fogo não é, não é, não é, não é, não é. Então, vamos lá. Olha, agora não tem mais aquele negócio de se for ter que se for lá o bicho já ganha mesmo quando acaba a missão. Legal. Deixa eu só ver uma coisa. Tá, voltei e vamos ver aqui para onde vamos agora. Eu não sei se tem outro em algum lugar aqui, provavelmente o pessoal deve estar indo para esse. Só que eu não tenho o mapa todo aberto, então vai ser meio um pouco de besteira eu ficar no grupo dos caras também, então já ganhamos aqui um negocinho, pelo menos um né, vamos sair aqui do grupo, beleza, vamos ver o que a gente ganha quando abre esse cara aqui né. Não entendi o que aquilo ali é uma skin, é isso? Acho que é skin de alguma arma, alguma coisa assim, vamos ver. É, skin de martelo. Tá bom, tá bom. E tem mais inútil que tem, mas tá bom. Tá, o que que vamos fazer então agora? Temos que upar e liberar as outras áreas do mapa né. Então vamos fazer missãozinha. Vamos fazer missãozinha, vamos pegar a estrada que a gente vai mais rápido para lá né. É, no caso aqui como eu estou passando dentro de uma área de bote né, no caso ali o cavalo ele fica com a velocidade reduzida, mas quando você está em estrada ó, você pode ver que ele anda mais rápido né. Ah, que bom ver os rangos de recuperar a vida acabou. Esse daqui é aquele energético, eu preciso fazer o normal. Já que eu estou de... como é que é o nome? De DPS né. Eu não estou usando o maguinho lá, eu preciso, não preciso recuperar mana, eu preciso de coisa. De recuperação de vida mesmo né. Ora ora, esse é um pedido bem curioso. Tá, o pedido bem curioso, deixa eu fazer uma coisa aqui vai. Então vamos lá, vamos pegar então o guarda-ventos, a gente pega todas as comidas que tem lá. E vamos craftar uns rangos aqui para a gente não perder tanta vida. Ah, dá para fazer 20 ó, tranquilo. O que mais podemos já craftar aqui? Tem essa ração ó. O que mais podemos já craftar aqui? Que a gente craftar aqui para fazer essa daqui, se eu não me engano. Ou essa aqui é a básica? Essa daqui eu acho que é a básica. Vamos fazer só 4? Que isso daqui ele vai dando XP para o cavalo. Conforme a gente vai dando ração para ele comer. Aqui ó, pirou, não sei o que lá. Ahhhh. É então, eu tinha que ter ativado os negócios que eu tenho né. Inteligente para caramba. Mas tá bom, depois a gente vê isso aí e faz. Já vamos craftar esse olhinho aqui e já dar um up ali nas coisas né. Farinha, macarrão, esse mistura de temperos é besteira. Aí já upa uma vez aqui o negócio de queda eterna. Culinária 33, vamos ver o que a gente liberou. Tá, tintura e uma, duas comidas, dois pratos de comida ali diferenciados. Bom, vamos colocar. Quando tiver armazém, a gente vai colocar armazém. Quando tiver, como que eu vou explicar. Quando pedir outras coisas, a gente põe as outras coisas né. Tá, isso aqui não interessa por agora. Esse cara pode jogar aqui. Vamos lá, guarda ventos. Que é onde a gente tá focando mais as missões né e tudo mais. Joga esse cara pra cá ó. E aí fica tudo certo. Aí deixa eu fazer o seguinte. Esse cara que a gente joga fora, que a gente já tem. Né. Então tá. Aqui a missãozinha é pegar os instrumentos. Os instrumentos né. E entregar pro cidadão ali. Então vamos pegar o outro aqui. Então vamos pegar o outro aqui. Vem aqui pra... Ele é bem pesado. Eu odiaria se você se machucasse. Mas, imagino que a lua e os planetas estejam animados de tal forma... O outro deve estar aqui dentro no canto. O outro deve estar aqui dentro no canto. Aí ele vai, sei lá... Falar pra gente testar os instrumentos, se não me engano. Tchau. Tchau. Tchau.